Todos os grandes sacerdotes rezaram e rezaram muito. Nós estamos aí para celebrar o cura d'Ars, é o famosíssimo livro de Monsenhor Francis Trochu, Le Cure d'Ars, traduzido em português em várias edições, etc., tem, por exemplo, essa daqui da Cultor de Livros, cura d'Ars. Tem um dos capítulos, logo no início do livro, livro em que ele descreve como o cura d'Ars rezava. É interessante, ele diz assim, de madrugada, duas da manhã, as pessoas já viam a luz de uma lamparina, uma lanterna, uma lamparina, cruzando da casa paroquial para chegar na Igreja e tinha que passar pelo cemitério. Uma luz cruzando no cemitério, no meio da noite, era o padre Vianney, que ia rezar. E ali ele ficava em oração. Várias pessoas testemunhavam, testemunhas no processo mesmo de beatificação, como viram ele, e muitas vezes derramando lágrimas, pessoas que entravam escondidas e flagravam o momento de oração dele, derramando lágrimas na balustrada, na mesa da comunhão ali, derramando lágrimas e repetindo em voz alta, Jesus, convertei a minha paróquia. Convertei a minha paróquia. Depois ele celebrava a missa. E muitas vezes, principalmente no início, quando ele era jovem, porque não tinha tantas confissões assim, não vinha gente dos quatro cantos do planeta para confessar com ele. Ele, jovem, ficava lá na Igreja até a hora do Ângelus, ou seja, até meio-dia. Queria, das duas da manhã até meio-dia, durante dez horas, o sujeito ficava na Igreja rezando. E quando as pessoas tinham necessidade pastoral, que precisava do padre para dar um som dos enfermos, ou alguma coisa, alguma urgência, etc., ninguém na paróquia ia procurá-lo na Casa Paroquial, na Canônica. Mas não tinha medo. Quer procurar o padre Vianney? Você sabe onde encontrar? É na Igreja. Ele está na Igreja rezando. Ele não está na Canônica, não está na Casa Paroquial. Sabia onde estava o padre. Não estou dizendo que todos nós devemos ter essa vida e uma vida mística que era tão como São João Maria Vianney seria ideal que fosse, mas veja como é que são os padres, os padres são homens de oração, homens de oração.